Se esse evangelho está dentro de você, ele vai trazer glória ou não vai? Está lá em Mateus 5, 16, 14 a 16. Assim brilha a vossa diante dos homens para que ele veja o quê? E glorifique. Então o evangelho em nós, ele vai trazer glória. Um crente que vive o evangelho tem aquele evangelho, tem postura. Um crente que vive o evangelho tem tranquilo. O crente que vive o evangelho, ele não se desespera. Ele não se desanima, não. Ele anda conforme o que ele já recebeu de alguém. Não é assim que diz? Então pronto, está aí. A glória do evangelho é Cristo em nós. Segundo, aliás, terceiro, o evangelho não precisa de manobras. Está aqui o nosso terceiro problema do texto. Qual o terceiro problema do texto, pastor Azeel? Olha o que Paulo diz no verso 2, vamos lá. Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Sabe qual é o grande problema hoje? Pastores, líderes, professores da escola dominical, pastores que debatem. Nós estamos tentando ganhar as pessoas com argumentos. Nós estamos tentando conquistar as pessoas com o nosso raciocínio. E o Senhor não mandou tu raciocinar o evangelho. O Senhor mandou pregar o evangelho. Porque ele é poder de... Prestem bem atenção, gente, meu Deus do céu, teólogos do Brasil, líderes do Brasil. Vamos lá para a primeira Coríntios 1. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Eu não trouxe a outra minha Bíblia, é só essa do grego, mas vamos lá. Primeira Coríntios capítulo 1. Vê aí pelo verso 18, rapidinho, vamos lá. 1,18. Olha o que ele vai dizer aí para nós, vamos lá. E isso, é essa, vai. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Sim. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ó, poder de Deus. O Senhor Jesus não estava falando da cruz que não há poder na cruz. Entenda isso. Ele estava falando de quem foi para... É a morte de Cristo na cruz, não é a cruz. É a morte dele que nos traz a vida. Vamos ver bem aí no mesmo texto. Paulo vai dizer que os judeus pedem o quê? Sinais. E os gregos? Pedem sabedo... Sabedoria, 22. Olha aí. Porque os judeus pedem sinal... Sim. E os gregos buscam sabedoria. Para bem, fique bem. O grande problema nosso é que nós estamos pregando evangelho, sabe como? Eu quero pregar evangelho e no culto eu quero ver quem pula mais, quem grita mais, para eu saber e medir quem é o pastor que é mais usado. É assim ou não é? Eu estou cantando na igreja, eu quero saber medir pelo meu termômetro humano e pela internet quem pula mais, quem grita mais, quem sacode mais. Olha para cá, povo de Deus. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho não é grito, evangelho não é pulo, evangelho não é terror, evangelho não é aplausos do homem. Evangelho é você falar de Cristo. E sabe por que muitos estão entrando em esgotamento espiritual? Porque quando eles vão pregar, que o povo não responde, ele fica, meu Deus, eu estou vazio. É assim ou não é? Eu estou vazio. Eu já vi pessoas dizendo assim, o pulando de tal pregou uma hora, ninguém aceitou Jesus, ele não tem um são. E quem foi que disse que tu foi autorizado para pregar para salvar vidas? A única coisa que o senhor mandou foi pregar o Evan? Aonde foi que Jesus disse, façam esforço e ganhem tantas almas para mim? Aonde foi que você já viu isso? Na agenda de Jesus. Aí o ministério entra em esgotamento porque eu estou querendo aplausos da multidão. É assim ou não é? O meu ministério entra em esgotamento, pastores, porque se eu não vejo o crente chorar, pular, fazer munganga, eu estou vazio de... Gente, o poder não está no que eu faço, o poder está no Evan, levante a Bíblia de vocês, levante. O poder está nisso aqui. O poder está é nisso aqui. Meu Deus do céu. Aí eu vou entrar no esgotamento espiritual, porque, e às vezes, eu estou dizendo, isso acontecia comigo. Às vezes eu ia pregar, aí eu pregava uma mensagem, esboçava ela, e aí terminava ninguém, e eu ficava, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou orando, jejuar mais. Não é assim? Eu vou jejuar mais. Eu vou buscar mais. Aí eu vivo uma vida, sabe de como? Não de liberdade. Eu vivo essa neurose e essa luta. Faça isso não. A Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. A nossa missão é pregar o Evangelho, Marco 16, 15, e de por todo mundo e pregai o Evangelho. O efeito do Evangelho, quem faz é Jesus. Então, muito cuidado com isso. Paulo está dizendo aqui que o Evangelho não precisa de truques. O Evangelho não precisa de manobras. O Evangelho não precisa de argumentos. argumentos. Quando os judeus disseram, ah, nós é o seguinte, nós queremos sinais. Para nós crermos em ti, está lá em Mateus 16. Esse é Mateus 16. Aí, para nós crermos em ti, queremos sinais. Mostra um sinal. Prova, prova para nós. Prova que teu Deus é Deus. Eu não tenho que provar nada. Como é que diz? E pela manhã, hoje haverá tempestade. Pode começar do primeiro, para entender. E chegando os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que mostrasse algum sinal do céu. Pronto. Está entendendo? Eles não queriam ser crentes, não queriam servir a Jesus, mas queriam o quê? Por isso que os gregos, os judeus pedem. Tem muito irmão que fica na igreja. Eu quero ver se tu é ousado. Me mostra um sinal. Ele não vai ser crente por isso. Porque ele tem que ser crente por lá. Eu não preciso, olha para cá. Eu não preciso mostrar que sou super-star. Eu não preciso mostrar que sou super-pop da fé. Eu não preciso mostrar que carregue o Espírito Santo para batizar ninguém. Eu não preciso mostrar, tem irmão que diz, o fulano de tal, na hora que estende as mãos, Jesus batiza. Ele não é dono do Espírito Santo. O Espírito Santo opera onde quer e por meio de quem ele quiser. Porque o poder e a glória é dele. Agora eu me coloco à disposição do Espírito Santo. Olha, os judeus pediram o quê? Sinais. Vocês se lembram que a Bíblia diz que quando o próprio Herodes viu Jesus, o que a Bíblia diz? Ele o rejeitou. Pronto. Me vê se é João 18. Então você vê que os judeus pedem sinais. E os gregos pedem o quê? Por que que os gregos não queriam o Evangelho? Paulo disse que para eles era louco. Porque o raciocínio do Evangelho, gente, é incabível na mente de um ser humano se não for pela ação da fé. Como é que você vai crer que Jesus morreu? Primeiro, desceu do céu, já era Deus. Desceu do céu, se humanizou. Por isso que Paulo diz em 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da... Não adianta, olha pra cá, não adianta debate sobre divindade de Cristo, debate sobre trindade, debate sobre tricotomia, dicotomia. Olha pra cá. Se tu não aceitares o Evangelho pela fé, tocado por ele, essa tua vida, ela vai ser fraca, frágil e apenas dependente de argumentos. Paulo, ele estava dizendo aqui que o Evangelho não precisa de argumentos, o Evangelho não precisa de debates, o Evangelho não precisa de provas. A maior prova é quando ele entra na tua vida, te transforma, te renova, te alegra e te dá poder. Cristo em você, não é isso? Ele vai dizer aí, o próprio Herodes mandou, quando ele vai se encontrar com Jesus, Pilatos, e ele manda, aí ele diz, ah, eu pensei que era uma grande coisa. Ou seja, ele não ficou impressionado com Jesus em? Em nada, em nada, em nada. Então, deixa eu te dizer uma coisa, observem bem aqui, o Evangelho não precisa de argumentação. O Evangelho não precisa de astúcia. Vamos lá, volte o verso 2, vamos lá. Desse mesmo texto. O Evangelho não precisa de astúcia. O Evangelho não precisa de argumentos. O Evangelho não precisa de manobras. Vai lá. O 2, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. Não andando com astúcia, manobra. Nem falsificando a palavra de Deus. Nem falsificando a palavra de Deus. Eu não preciso, gente. Olhe para cá. Pregue o Evangelho. Um recado de Deus para os pregadores, para os cantores que vão falar. Pregue o Evangelho. Não tente criar manobras para enganar o povo. Não tente criar chorinho para enganar o povo. Não tente criar reteté para enganar o povo. Use o Evangelho sem manobras. Porque o poder está nele e não em você. E não na astúcia. E não nas manobras. Observem. O verso 3, como é que diz? Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Está vendo aí? Pode ir. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Observem bem que essa referência ao Evangelho, ela está falando também as promessas velhotestamentárias. Que essa expressão aí, Evangelho, é uma frase que ela tem a sua ampla, o seu amplo leque. Porque também ela aponta para a revelação de Deus, que vai culminar com a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo aí vai estar se referindo à Bíblia toda. Ele se refere ao Evangelho como o poder de Deus. E o poder de Deus, o Evangelho, é o próprio Cristo. O verbo se fez carne, João 1, 14, e habitou entre nós. Não é assim? Ah, verdade. Era uma promessa. E aí agora culminou com a vinda de Cristo, que se concretizou nele mesmo. Cristo é essa revelação. Ela é a palavra de Deus. E é isso que Paulo diz. É isso que nós recomendamos à consciência de todo homem. Ele recomenda, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Deus. Agora, há os malfeitores que voluntariamente rejeitam o Evangelho. E quando eles rejeitam o Evangelho, eles estão rejeitando a própria revelação de Deus. E quando rejeitam o Evangelho, eles fazem isso deliberadamente, porque estão seguindo o curso deste mundo, que é o próprio Satanás. O próprio Satanás. E quando eles rejeitam o Evangelho, eles estão rejeitando o Evangelho. Não é? O Evangelho.